Nós estamos aqui na lateral do mercado público do município de Altos, fica exatamente no centro da cidade. E essa é uma casa que eu queria mostrar para vocês já há algum tempo aqui da nossa cidade. Ela é uma casa no estilo arte-decor, que remonta ao final do século XIX e começo do século XX. Casas antigas contam histórias. E hoje nós vamos falar sobre casas antigas aqui em Altos, que despertam a minha curiosidade desde muito tempo. Antes, um pouco sobre a cidade. Altos tem cerca de 40 mil habitantes e está situada a 42 quilômetros de Teresina. Vamos começar pela residência do casal Javan e Teresinha Sales. Ele já falecido. O imóvel foi construído entre 1955 e 1960 e hoje é ocupado parcialmente por um neto do casal. Ele mantém o estabelecimento comercial na parte de baixo. A parte superior está abandonada há muitos anos e carece de reformas. Na época em que a casa foi construída, o prefeito era José Gil Barbosa, que tinha assumido com o falecimento do titular Domingos Félix do Monte. O governador era Petrônio Portela e o presidente Juscelino Kubitschek. O país ainda se chamava República dos Estados Unidos do Brasil. O casal Javan e Teresinha viveu da atividade comercial. Ele era remanescente dos tempos áureos da cera de Carnaúba. A casa é situada nas imediações do mercado público e da igreja matriz de São José. Chama atenção até hoje pela arquitetura Art Deco. Na época, a energia elétrica era proveniente de uma velha usina movida a óleo diesel, localizada na avenida Getúlio Vargas, que posteriormente seria batizada de Francisco Raulino. O abastecimento de água era obtido em chafarizes públicos, mantidos pela prefeitura, ou através de poços cacimbões existentes nos quintais das residências. Tempo de quase nenhuma violência. Uma casa que também chamava muita atenção algum tempo atrás era do casal Jorge Santos e Dona Adalgisa, ambos enfermeiros. Ele foi também vereador e prefeito. O imóvel ficava situado na rua São José, cruzamento com a 12 de outubro. Pertenceu antes ao magistrado Odorico Rosa, irmão de Jaime Rosa, e do primeiro prefeito Alfredo Gentil de Albuquerque Rosa. Pertenceu ainda ao então prefeito José Gil Barbosa, e diante da casa se comemorou festivamente a conquista brasileira do Campeonato Mundial de Futebol em 1958. Na calçada, nessa foto que estamos exibindo, pode-se ver o senhor Jorge Santos sentado diante da residência, em meados dos anos 90. Naquele ponto específico, ele manteve durante décadas o ambulatório com que ele e sua mulher, Dona Adalgisa, atenderam milhares de pacientes. Bom, eu queria chamar a atenção de vocês para aquela casa ali da esquina. Aquela casa da esquina, ela pertence a esse complexo. Aqui, Casa de Maria, paróquia, está ali a secretaria da paróquia, de São José dos Altos. Lá ao fundo, você está vendo o campanário da igreja de São José, com o cruzeiro no alto. Essa casa aqui da esquina, segundo as informações mais recentes, ela pertence a esse complexo da paróquia de São José dos Altos. Durante muitos anos, ela foi a casa que, cedida para o magistrado local, o juiz da cidade, ele ficaria na casa, teria todo o acesso às suas dependências, enquanto fosse juiz, morando nessa casa. Tanto é que ela era conhecida como a Casa do Juiz. Tem um episódio, na minha infância, nós frequentávamos quando meninos, ela já estava abandonada, já não tinha mais ninguém aí, e quando menino, a gente costumava entrar na casa. Havia vários garotos aí do colégio, Mário Raulino, quando eu era menino, nos anos 70, a gente vinha da escola, entrava na casa em busca de assombrações. O pessoal dizia que a casa era assombrada, mas não tem nada de assombrada. Então, essa é a casa do juiz, ela foi construída nos anos 1960, se o espírito não me falha, no segundo governo do doutor José Gil Barbosa, que foi exatamente entre 1966 e 1970, com essa finalidade, de abrigar o magistrado. Passar um pouco aqui pela Rua Lucrécio Avelino, ali em direção a 12 de outubro. Lá eu quero mostrar para vocês uma outra casa bastante interessante aqui do município de Altos. Bom, pessoal, a casa é essa, é a casa da Marília, Marília Raulino. Ela é uma servidora pública e de tradicional família do município. O pai dela foi magistrado aqui no município de Altos, bem antigamente. E ela mantém essa casa que é um quarteirão inteiro, praticamente um quarteirão inteiro com uma frente de aproximadamente 50, 60 metros. Ao lado do colégio, os alunos vinham, ficavam nessa calçada, que é a calçada da casa, e ela plantou. Então, a calçada é completamente repleta de mato, vegetação intensa aí. Aí, a criançada não fica. Tem essa outra casa. Essa casa aqui é uma mansão. Hoje, quem mora aí é o Davis Filho, mas essa casa pertenceu, foi construída pelo General Davis. General Davis, do Exército Brasileiro. Aqui, vamos mostrar só essa parte. Acho que aqui de lado a gente consegue melhor, um ângulo melhor. Está aí. Chegando aqui ao bairro Batalhão, na estação ferroviária. Você tem todo o sistema de trilhos ali, que conduz a todas as partes do país. Foi construído para os funcionários da Rede Ferroviária Federal, que era a Refeza, essas residências aí, que você está vendo, deixa eu baixar o vidro, para ver melhor. Elas foram adaptadas depois, mas são residências construídas pela Refeza, Rede Ferroviária Federal, para abrigar os funcionários da via férrea, que trabalhavam na manutenção, consequentemente, passando a residir nos municípios. Isso aqui foi feito já no começo dos anos 50, já é uma coisa bem mais recente. Essas casas, são muitas. Eu estou aqui em um dos quarteirões, mas são muitas casas. Isso aqui, por exemplo, não tem melhoramento nenhum, né? Algumas já são melhoradas, como aquela outra ali, que é bem pintadinha. Isso aqui já não tem melhoramento nenhum. Refeza, fez as casas. Refeza, fez as casas.